Sem condições de honrar plano de recuperação judicial, companhia aérea Avianca Brasil solicita falência. Marcelo Matos. A Avianca Brasil pede falência à justiça sem condições de honrar plano de recuperação judicial, iniciado em 2018 e uma dívida de 2,7 bilhões de reais. A Ocean Air Linhas Aéreas foi fundada em 1998 e passou a usar o nome Avianca num acordo com a Companhia Colombiana, encerrado em agosto de 2019, e chegou a contar com 48 aeronaves. O advogado Sérgio Laclau analisa o desfecho previsível. No curso da recuperação judicial, ela praticamente encerrou todas as suas atividades. As aeronaves foram todas retomadas. A ANAC suspendeu a negociação que a Avianca vinha tentando fazer com outras companhias aéreas para alienação dos slots, que são as autorizações de pouso e decolagem que cada companhia aérea tem nos aeroportos. A ANAC entendeu que isso não era possível e fez uma redistribuição dos slots da companhia. Ao mesmo tempo, todas as aeronaves que a companhia tinha foram retomadas pelos credores, aeronaves que estavam arrendadas. Ela não tinha mais como fazer frente ao pagamento dessas dívidas referentes ao arrendamento das aeronaves. Então, na prática, aconteceu que a Avianca ficou absolutamente sem nenhuma atividade. O fim da Avianca começou muito antes do coronavírus, mas o setor aéreo é um dos mais atingidos pela pandemia. Em entrevista a Carlos Sambrana, do Nelfir da Jovem Pan, o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, ressalta a difícil equação financeira para a empresa atravessar a crise com os aviões no chão. Dos 900 voos, a companhia retomou 250 diários. Para patamares comparáveis com esse período pré-Covid, onde as empresas voltem a ser economicamente sustentáveis pela sua própria operação, eu estimo que em meados de 2021, e isso vai variar entre as empresas, felizmente acredito que estamos numa posição privilegiada, uma vez que a nossa dependência de receitas advindas do mercado internacional é muito mais baixa do que dos nossos competidores diretos. A Gol tem 15% dos voos internacionais, com sérias restrições atuais para passageiros brasileiros. Em busca de alternativas, a Smiles fechou acordo com a Gol para compra de R$ 1,2 bilhão em créditos da companhia aérea para aquisição de passagens com descontos e benefícios.